É diferente que a do Passo, que sempre é 80.000 XP, eu acho que a nível da conta sempre aumenta a quantidade de XP que você precisa, tá ligado? Igual o jogo de RPG, né? Mano, meu jogo tá travando pra caralho. Será que é meu computador que ficou, mano? Tem como não, porra. Ah, porra, moleque. Fudei numa pedra de chame, fudido aqui. Ah, o cara tá lá em cima, Alex. Fudeu, Alex, o cara pegou a arma. Ai, olha o cara aí. Ai, doido. O Alex batendo, tem carica no doido lá. Ah, o cara aqui. Acontei tudo. Tem um caído ali em cima do teto, Alex. Tem um caído ali em cima do teto, Alex. O cara caiu ainda, velho. O cara caiu ainda, velho. Matou não? Ai! Liado. Matou? Outro time, eu acho. Outro time, outro time. Preciso de iron, velho. Olha o cara. Ih, os botes. É botes. Vem aqui, tem futinha pra bater. Tô curando minha vida aqui. Tinha derrubado um invencível aqui, mano. Ninguém finalizou ali, mano. Imagina! Olha o cara lá! Pagaceiro, moleque! Acho que tem um... Tá vindo aqui, olha o carro aqui. Cara, embaixo de mim. É bot. É bot ou não é carro. O carro não é bot não. Vai, meu, Cruelizou! Fui eu? Fui eu não. O que é esse cara que vai atrás de mim? Caralho, esses bots mano, não sei quem é bot Eu peguei um bot, matei um bot Dá umas armas aí, velho Tem um cara correndo pra se resistir, meu Deus, o cara já tem bolinha, velho Que isso, mano? Tem um cara que correu ali pra resistir, mano Dá pra bater o barulho aqui, ó É bot, Alex Cola aí vocês dois, vamos bater uns bagulho aqui pra ficar bem Só matar o bot aqui Tem bala Ai Rapaz, minhas balas foi de arrasto, velho Meu Deus, velho O bot acerta todos os tiros, velho Caralho Caralho, eu nem tenho a vida dela ainda, mano Caralho, eu nem tenho a vida dela ainda, mano Caralho Douglas, caiu? Oi Não, tô aqui Alex, bebe aqui, ó Alex, vem aqui, cadê você? É vocês Tô aqui embaixo, meu povo Vem aí Tá dando touch, vem não Ah, tá vendo Mas você dois, zero Ai 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 Não Não, não Alex Tá dando touch, vem aqui Ah, vamos morrer Caralho 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 Cat, estou atretando um pouco, cara Ai, ai, vou morrer Socorro Tô querendo dar cura pro Alex, mas ele não vem pra perto de mim, velho. O cara se perdeu, ele se perdeu dos malucos do lugar do copo. Tô me escondendo aqui, peraí. Tô com você, tô quase só no cara que tá aqui. Não comigo, mas eu acho que é bot. Tô com o Alex que não era bot não, eu acho. Tem um cara aqui em barca. Tem um cara atrás de você Alex, aqui. Ai, tá porra. Tá com o bot contratado, cuidado. Tô sem bala de dois. Dei 121 no Metal Gear, andando aí no rapelzinho aí ó, pelo lado do carro. Cai, cai, ó porra. Caiu pro bagulho lá, Deus. 116. Ali ó. Derrubou. Tô... Mano, tá dando as coisas do time muito mais a ver aqui, velho. Quer ouvir mais um? Eu direto? Não. Tudo aí. É o que tava sendo invisível. Tá aqui comigo. Moveu? Nossa, mano. Tem um lá no final. Lá, ó. Tô cobrado. Calma. Pega isso aqui Alex, ó. É isso. Vou pegar. Pega, 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 pega. Espera. Espera curar 50 de shield depois disso aqui ó. Mas espera curar primeiro. Tá. Tem um cara passando aqui de rapel, Douglas. Aqui na minha frente ele na moita. Tá com bazuca. Oi? Doze mano. Douglas, tem um time aqui, velho. Pega vocês. Relaxa, velho. Olha o Kitão primeiro. Tava ali na moita, bem aqui na frente aqui. Tem uma cura aí. Tem uma cura de Kitão ali ó. Aonde é que os caras tá ali? Dentro da moita aqui ó. Tá usando bala de SMG? Não. Pega aí. Alex, droppa o medalhão pro Douglas. Como é que droppa? Tem um peixe aqui, Douglas. Botei e tem um shield aqui ó. Deixa eu só quebrar isso aqui pra ver se o cara não tá aqui. Dropei aqui, Douglas. Tem um peixe aqui perto do carro, Alex. Aqui ó. Seu lado aí ó. Vou usar desse negócio aqui não, mano. Vou usar desse negócio. Tá. Dá aí então. Entra no carro, Alex. Ah, Alex é o piloto. Ah, velho. Só queria trocar a minha doze, Alex. Tem um cara aqui dentro, tá? Pegaram o peixe aqui pra ler ó. Tem um Kitão ali em cima ali ó. Ah, mete o pé. Dá pro Alex Cafu. Tem muito aqui, Douglas. Quer testar? Eu tô com um... Eu quero aqui, eu quero aqui. Bote. Tem um peixe? Espera que eu não faço? Não. Eu tava tirando a rovinha. O que vai ser estudão aí, mano? Pode ser que eu levo. Tô sem cura, mano. Eu quero passar lá no negócio e pegar o... Ok, Alex. Come outro peixe aqui ó. Tá furo. Come o peixe aqui, Alex. Também ó. Tô com dois. Vou levar dois. Vou levar três na verdade. Come o peixe aqui, Alex. Porra. E o peixe de vida também. Ah, tá. Vai, come o peixe. Agora come outro. Ah, ali ele tem um peixe aí. Cadê o outro? Pô, você não tá furovido sem ficar furovido, porra. Vai, 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 vai. É só comer. Por que que ele não come? Eu quero pegar... Ó, tem um... Um negócio aqui. Tá jogando de que? De uma bolinha? Tô com bobo de novo ali, mano. Do... Do... Tartaruga? É. Vai, tá pegando onde? Vamos pegar uma caçada aí, mano. Já pegou? Ó o medalhão aí, porra. Não, mas vamos pegar uma caçada. Ah, depois não se passa. Ó, o cara ali, ó. Acaba ali, homem. Nossa, quase acertou. Ele tá indo pegar meu negócio, velho. Não deixa não. Vai vindo aqui, mano. Ele é maluco. Mano, se eu separasse o carro, acertava. Caramba. Eu parei o carro. 87. Muito rasgado. Ai, eu caí aqui embaixo. É o amigo dele aqui, ó. Tô tomando costa, costa, costa. 221 no John Wick. Costa. Ai, morri. Fudeu, então. A gente tem que sair daqui, mano. São dois sim. Cuidado com o projeto aí. Ai. Rasgou. Ai. Ô, desgraça. Tomou de onde, Alex? Pelo lado aqui. Costa, frente. Pelo Deus. Ele é morta. Cadê você, Douglas? Tô me explorando. Deu beu de uma vez? Tô me explorando. Tô me explorando. Tô me explorando. Vem me esperar amigo dele. Vem em mim. Tem outro time, tá? Não esquece, não. Claro, cara. Lá no azul. Tem cura de vida aqui? Não. 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 Não gosta? Vou restar o Alex, mano. Eu vou também, não vou ficar com ele. Espera aí, você cega o Mendoza. Achei os caras. Tá ali em cima ali, ó. Dá pra restar? Dá, né? Pode ir, pode ir. Vica logo aqui. Matei? Ai, que bala. Na esquerda, lá no carro, no azul. Tá lá ainda? Não. Tá vindo, eles tão vindo. Pega a montanha, Douglas. 116. Pega a montanha, pega a montanha. Eu vou curar aqui, pô. Eu tô sem vida. Sem peixe aqui? Ele tá batendo o bagulho, mano. Meu Deus, cara. Vai se fuder, bote. Tá com uma pistolinha aqui e crava a mira, velho. 121 no maluco ali. Tá entrando aí na moita. Ele tá vindo direto, ele é maluco, velho. Ali, 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 ó. Dei 121 nele, tá? Uai! Uai! É um amigo dos caras, pô. Aqui. Que saco. Que saco. Que saco. Ai, bombada na tela. Não, 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 não. Ah, falou tarde. Ah, velho. Eu ia matar. Falta um hit, velho. Se eu tivesse falado um segundo antes, eu deixava, pô. Ah, velho. Que testesas, velho. Não foi de putaria, não, velho. Deu falar que eu joguei com o item do... Do Tartaruga Ninja, mano. Ô, sai foda, hein, velho. Ô, Dropo. Pega o medalhão aí, Alex. Ó, tem que eu dar um item, velho. Não, o medalhão é meu. Sai fora. O medalhão é meu. Meu, 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 meu. O que esses caras faz? O que que tá fazendo com o Taneleks? O medalhão? Ih, os caras, velho. Esse negócio de bater é o bagulho que eu te ensinei lá que dá dash, mano. Pra movimentação. A bala. Ah, Alex, vai precisar se curar? O que? Pega esses dois medalhão aqui, e depois bebe o Chudão quando parar de curar. Ah. Bate essa futeinha ali, nós dois. Nada, é minha movimentação isso aqui, mano. Ó aqui, pô. Futeinha na minha mão aqui, cara. O que você tá falando, mano? Ah, isso é meu vinho. Me dá meu Chudão aí, o ladrão. Ladrão. É dois. É dois. Então, é meu, é meu, é meu. Pega o Chudinho aí, ó. Tá porra, eu tô voando igual um vagabundo aqui. Vagabundo. Aí, outro Chudão aqui, ó. Ai. Eu vou forrar. Cadê vocês? Isso. Tá com qual arma dos tartarugas, Douglas? Tô com nenhum, eu peguei bolinha. O que é isso aqui, velho? Tá com seis bolinhas? Pra trás. Quatro. Eu prefiro bolinha que isso aqui, mano. Isso é maluco. Eu não sei o que fazer. Entre quatro bolinhas e isso aqui, eu prefiro isso aqui. Vamos pra onde, hein? Tô esperando que eles entravam pra trás e vim embora. Quem quer aquele bagulho ali é... Alguém tem bala eles na E3, velho? Eu não sei, mano. É o que, Alex? É um esconderijo de tartaruga nem, velho. Alguém tem bala eles na E3. Tá vendo? Mano, a bala sobrando aqui, ó. Não passa no loot, não, porra? Claro, cara. Ele entra mais rápido que o Max. O que é o M-compat? Se eu não te mato, se eu estou na frente. Ah, eu tô só com fone, parece que eu não tô ouvindo. Mano, ele sempre faz esvelhamento ruim. Tava ali, ó. Tem um cara na frente ali, né, não? Olha ali, ó. Loot, 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 loot. Loot, loot. Se tá muito bom, velho. Cadê o time, eu acho? É não, pô, tá doido? Ai, desculpou Alex, vamos trocar de carro aqui na frente, ó Ai, tô pegando fogo Entra, 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 entra no carro Meu Deus, Alex, tá morrendo 121 HS Cadê ele? Morte, matou Só tem mais, demais Tem mais Mais 2 ou 3, hein Tem bot lá Tem, tinha um bot contratado de alguém também Olha lá a treta lá na casa, olha lá Sai, sai, sai Ah Deus, quer a pompe? Sim Qualquer animatória Cadê a minha pompe roxa? Cadê? Não, pode pegar aí, na real Ah É o Alex que tá aqui do meu lado Olha esse bot aqui, mano Fala aí, pô Mas esse aqui não é bot não, né? É assim Mano, cadê o carro? O Douglas levou nosso carro sozinho, mano Tá vindo em você, Dulce Tá vindo em você, Dulce Ô, Dulce Tu deixou mais pra trás e ele foi embora com o carro, pô Ah, e você falou pra lutar, deu a calca que os caras estavam aqui, pô Irmão, tinha 12 do Tigrão lá, você quer que eu faça o quê? Você joga demais Você tem 12 que cor aí? A minha era roxa Ah Ah, 12 faltou um, irmão Então tá bom Eita Eita Pão, 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 pão Pão Pô, eu senti uma roxa Alex perdeu? Não sei Perdei Tem outra roxa lá no lute do cara que você me matou, mano Qual o cara que você me matou? Dent da casa Ah tá Ué 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 Ótimo Nem vi que era o último, mano Nem vi Ué Ué Caralho, dei 92 a 6 na cabeça, mano Pra voltar pro LOD, é? Sim, senhor Tchau